Muitos procuram investimentos parecidos com a poupança, mas que rendem mais. Principalmente porque a poupança é simples de você mexer, não precisa de muito dinheiro pra você aplicar qualquer valor serve, e também pela facilidade. Só que eu acredito que a sua procura acabou, porque recentemente a conta do PagBank disponibilizou um CDB de 200% do CDI, de liquidez diária, e com o valor mínimo de R$1 pra você investir. Será que esse CDB poderá ser a melhor opção pra substituir a poupança? Vamos ver nesse vídeo. Essa é uma busca muito comum, e eu recebo muito aqui no canal essa dúvida de qual é a melhor opção pra reserva de emergência, que tem características parecidas com a poupança, qual é a melhor opção pra eu sair fora da poupança de vez. Então muita gente quer saber a real, qual é a melhor opção de investimento de renda fixa, que tem uma liquidez diária, que tem uma boa rentabilidade, que tem uma boa segurança. Então agora o PagBank trouxe essa alternativa. Será que essa pode ser a melhor opção? Não tenho certeza, mas vamos analisar agora. Já vou mostrar pra você na tela que o PagBank disponibilizou esse CDB, que ele é de liquidez diária. Ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então isso aqui te dá a segurança que a poupança teria, por exemplo, caso a instituição financeira quebre, você tem uma restituição até R$250 mil. Se você quiser entender mais sobre essa restituição, como funciona esse FGC, vou deixar um vídeo aqui no topo da tela pra você assistir sobre esse assunto. E uma característica bem interessante desse CDB, que o valor mínimo pra investimento é de R$1. Então ele já é melhor do que outros CDBs, que muitas vezes tem um valor de investimento mínimo de R$100. Então quem tem uma graninha sobrando, sobrou R$10 no final do mês, R$20, não ia conseguir colocar em um CDB que é R$100 o mínimo. Já nessa opção do PagBank, você já consegue sim investir R$1 pelo menos. Uma outra vantagem aqui também é de liquidez diária. Então você pode sacar e no dia seguinte já tá o dinheiro disponível na sua conta. Isso é muito interessante pra quem está montando uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidades. E a rentabilidade de 200% do CDI, que é mais que o dobro que a poupança. Atualmente a poupança rende 70% da taxa selic. Só que fica tranquilo, não vou ficar falando economês aqui. Eu vou mostrar pra você na prática aqui na tela qual é a diferença de rentabilidade entre as duas contas. Vou comparar a poupança com essa nova rentabilidade do CDB de 200% pelo PagBank. Fazendo um comparativo simples entre a poupança e o CDB do PagBank de 200% do CDI. Antes da gente começar a fazer a simulação, eu vou explicar duas coisas que são importantes. O que é o CDI que muitas pessoas têm dúvida. Como descobre esse cálculo da rentabilidade. Pra você entender o que é CDI, você precisa entender primeiramente o que é a taxa selic. A taxa selic é a principal taxa de juros da economia. Então por ela é definido qual é o custo do dinheiro. Qual vai ser os juros utilizados entre os empréstimos de pessoa física e pessoa jurídica. Quais serão os juros cobrados dos títulos públicos, ou seja, da dívida do governo. Então ela influencia em várias coisas. E ela influencia diretamente no CDI. CDI não é uma taxa. O CDI é um tipo de empréstimo que os bancos fazem entre eles. O CDI quer dizer Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, entre bancos. Os bancos todos os dias fazem o fechamento do caixa. Então ele precisa analisar se ele vai fechar o dia positivo ou negativo. Porque o Banco Central determina que todo banco tem que fechar o dia positivo. Então todo dia o banco faz as contas de quantas pessoas sacaram e quantas pessoas depositaram o dinheiro. Porque se a quantidade de pessoas que sacaram é maior do que as que depositaram o dinheiro, vai ficar negativa essa conta e ele vai ter que fazer alguma coisa para ficar positivo. Geralmente quando fica negativo ele vai fazer um empréstimo com outro banco que teve o saldo positivo. Então ele vai fazer um empréstimo de um dia. Então ele pega esse dinheiro emprestado. Os juros que um banco vai cobrar do outro é a taxa DI, que é o de Depósito Interbancário. Então esse empréstimo de um dia vai ser cobrado por essa taxa DI. Então quando você vai aplicar o dinheiro em renda fixa, geralmente é muito utilizado o CDI como referência. Então quando você investe em uma aplicação que é 200% do CDI, quer dizer que essa aplicação rende 200% a mais do que o retorno que os bancos têm desses empréstimos que eles fazem entre eles. Então é bem simples, se você descobrir o CDI é só você descobrir a taxa DI. A taxa DI é muito parecida com a taxa Selic, porque ela varia de acordo com a taxa Selic. Só que geralmente ela é um pouquinho menor. Então se a taxa Selic atualmente está em 3.5, a taxa DI está em torno de 3.4. Essa taxa DI varia muito entre os dias. Então você pode consultá-la nos sites que analisam indicadores econômicos. Mas geralmente ela é 0.10 abaixo da taxa Selic. Então se a taxa Selic está em 3.5, ela está em 3.4. Para você descobrir quanto que é de retorno ao ano, é só você fazer uma conta bem simples. 200% do CDI é só você fazer 2 vezes 3.4, que é essa taxa utilizada no CDI. Então você vai chegar no valor de 6.8. Essa é uma taxa anual. Então você quer saber quanto que rende o investimento de 200% do CDI. É 6.8% ao ano, que é 200% de 3.4, que é essa taxa DI. A poupança atualmente ela rende 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial. Essa taxa referencial atualmente está zerada, então ela vai render 70% da taxa Selic. A taxa Selic que a poupança utiliza é a Selic Overnight, ou seja, a Selic Over. Nós chamamos ela de Selic Over. Que é a Selic que acontece no dia a dia, que é a mesma coisa da taxa DI. Só que nesse cálculo eu vou usar a taxa Selic para ficar mais simples de você entender. Então aqui eu vou utilizar 70% da taxa Selic, que é 0.7, que representa 70%, vezes 3.5, que é a taxa Selic. Vai dar um total de 2.45. Eu não quis fazer aqui da Selic Over, porque a Selic Over ela varia muito. Então eu vou fazer aqui um valor fixo, que é de 3.5, que é a diferença mínima aqui. Estou usando até um gás a mais para a poupança, que ela rende até um pouquinho menos. Então fazendo a comparação com R$1.000, se você deixasse R$1.000 aplicado durante um mês, um ano, cinco anos e dez anos, quanto você teria em cada um. Então em um mês, R$1.000 aplicados na poupança, você teria R$2 de juros, ou seja, o seu retorno de R$2. No CDB do PagBank você teria R$5,49. Em um ano você teria R$24,34 na poupança, contra R$67,90 você teria no CDB do PagBank. Em cinco anos você ganharia R$128,09 com a poupança, e no CDB do PagBank você ganharia R$389,00. E por fim, em dez anos você ganharia R$272,56 na poupança, contra R$929,49 no CDB do PagBank. Então praticamente você dobraria o seu dinheiro, você colocaria R$1.000, e em dez anos você teria R$1.929,49. Isso nós estamos falando de investimento de renda fixa com liquidez diária, que geralmente rende muito pouco pelas características que ele possui, por ser uma liquidez muito rápida, ou seja, o banco não vai ter muito tempo com o seu dinheiro em mãos, então ele vai pagar menos juros por isso. A regra do mercado financeiro é que quanto mais tempo o dinheiro fica na mão de outra pessoa, mais juros ela vai pagar para você. Já o investimento de liquidez diária, você pode te sacar a qualquer momento. Então a ideia aqui é pagar pouco mesmo. Só um CDB aí de uma liquidez de um ano, dois anos, que vai te pagar mais do que um rendimento, por exemplo, do PagBank. Só que 200% do CDI está acima de até muitos investimentos de CDBs que estão com a liquidez de um ano, dois anos. Então é bem interessante esse tipo de rentabilidade. Uma outra coisa que você precisa analisar é que isso aqui é uma rentabilidade bruta. Então aqui eu estou simulando com o rendimento que a conta promete, que o CDB promete, mas não é o retorno líquido, ou seja, tirando impostos, tirando os custos que vão ter. Todo investimento de renda fixa tem alguns impostos que são aplicados. Um deles é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e outro é o Imposto de Renda. Então eu vou mostrar aqui para você uma tabelinha que mostra a alíquota, o quanto que é cobrado. Aí você deve falar, poxa, eu deixei o dinheiro do CDB do PagBank em um mês e não rendeu esses R$5,49. Isso acontece por quê? Lá na conta vai te mostrar o valor que você tem se você sacasse naquele momento. Então se você está aí menos de um mês com o dinheiro aplicado, ele já vai descontar, ele vai fazer uma simulação descontando os impostos. Então ele vai te mostrar o quanto que você teria se você sacasse hoje. Então você vai perceber que essa rentabilidade vai aparecer mais com essa simulação quando passar de um mês. Porque até 30 dias é descontado IOF. IOF é um valor muito alto de alíquota. Ele acaba descontando muito do seu dinheiro. Então se, por exemplo, você sacasse um dia, se colocasse o dinheiro hoje, se sacasse amanhã, ia descontar 96% de imposto dessa rentabilidade sua. Então se você ganhasse R$1, R$4 é seu e R$0,96 é do IOF. Só que esse valor só é descontado se você resgatar. Então se você deixar o dinheiro ali parado, vai passar os 30 dias, vai zerar esse IOF e só vai ser descontado o imposto de renda. Que aí ele vai depender da quantidade de juros. Ou seja, quanto mais tempo você deixar aplicado, menos imposto de renda você vai pagar. Lembrando que esses impostos são descontados do seu rendimento e não do valor que você tem aplicado. Por isso, quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menos impostos você vai pagar. Depois de fazer esse comparativo entre o CDB do PagBank com a poupança, dá pra ver que ganha de lavada e as características são bem parecidas. Então para uma reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você deixa pra momentos difíceis ou até pra você não precisar sacar os seus investimentos. Você também não sabe o que é isso? Ficou na dúvida? Ficou bugado? Fica tranquilo. Assiste esse vídeo aqui no topo da tela que eu falo da reserva de emergência. E também pra reserva de oportunidades, que é um dinheiro que você deixa pra você investir melhor. Caso algum investimento caia de valor e você quer investir mais ou surge uma oportunidade financeira pra você fazer um investimento, você tem aquele dinheiro guardado. Então pra essas duas alternativas, pode ser sim a melhor opção. Existem algumas opções no mercado que podem passar um pouco de 200% do CDI, mas pode ser que não tenha as mesmas características que o PagBank, de você investir pelo menos um real, de você ter uma liquidez diária. Então também queria saber de você. Você conhece alguma opção que tem mais rentabilidade do PagBank e que tem as mesmas características? Deixa nos comentários. Pra você conhecer essa opção pessoalmente e fazer essa análise, vou deixar um link na descrição desse vídeo com a abertura da conta no PagBank, que por meio da conta do PagBank você vai encontrar essa opção de investimento. Gostou desse vídeo? Quer assistir mais vídeos como esse? Só se inscrever no canal. Clica aqui embaixo que você vai fazer parte do canal Assustador Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.